O que eu sinto em sua alma É o desejo de ser livre Pro amor E pra tudo que ele tem Pro amor E pra tudo que ele tem Os desejos se dispersam Pra lugares mais distantes É, é E hoje aqui na minha frente Eu sei você não se entregou Pro amor E pra tudo que ele tem Pro amor E pra tudo que ele tem Pro amor Yeah! You know what you wanna do, you know what you wanna do, yeah! You know what you wanna do, you know what you wanna do, yeah! Na, 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 na... Yeah, yeah! 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 Uh! Uh!